A categoria Fitchler Model Senior Classe 2, atleta número 36 Luciane Vasconcelos, Alex Timo. A categoria Fitchler Model Senior Classe, Alex Timo, Alex Timo. A categoria Fitchler Model Senior Classe, 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 Alex Timo. Você é linda, mostra pra ele! Isso! Isso! 47, Raquel Pensanha, FC Mastinho. 48, Raquel. 48, Raquel. Kellen Totellotti, equipe Marcelo Tomás. 49, Raquel. 48, Raquel. 40, Raquel. Aparapidouça! 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 49, Taiane de Assis, Chiu Jiu Jiu 50, Tainá Catley, que caiu com o chão Fala carata, para o esquerdo, isso! Vai, 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 muito bom, muito bom! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 De frente. Tchau. 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 É uma caminhada sobre o palco. Do lado direito para as águas. De frente. ・・・ Caminhada frente ao palco. Obrigado, Lenas, por devotar aos seus lugares. Entre no palco 39,45, 46 e 5 ainda. O seu lado esquerdo para as artes De costas Caminhando ao fundo do palco O seu lado direito para as artes De frente Caminhando ao fundo do palco Caminhando ao fundo do palco Obrigado por voltar ao seu lugar Muito obrigado por voltar ao fundo do palco Muito obrigado por voltar ao fundo do palco Muito obrigado Muito obrigado atletas Vocês saem desfilando pela frente do palco Vamos iniciar as premiações agora Aplausos 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 Em terceiro lugar Aplausos 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 Em segundo lugar Aplausos Em segundo lugar Aplausos 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 Aplausos